Música Hoje foi dia de votação na Câmara Municipal de Manaus. Obrigado pelo número 0564, 2018, vai à segunda comissão. Senhor secretário, em discussão e votação, o parecer da segunda comissão favorável ao projeto de lei do ano de 1998 de 2017. Dos sete projetos previstos para a votação nesta terça-feira, o destaque foi para os trotes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. É lamentável hoje o SAMU receber mensalmente em torno de 25 mil chamadas, onde 35% traduzem em trotes. O projeto 349, que institui a aplicação de multa para os donos de linhas telefônicas que originarem ligações falsas, foi aprovado pelos vereadores. A pena vai doer no bolso. O usuário que de maneira maldosa ligar para o SAMU no sentido de trote será multado em um salário mínimo. Mas eu deixo claro aqui a importância do projeto é justamente conscientizar a população do mal que é feito quando você emite um trote ao SAMU. Além dos projetos de lei, um foi deliberado hoje para tramitação e análise da CCJ. É um projeto que permite o tráfego de táxis e ônibus intermunicipais de três municípios da região metropolitana, nas faixas exclusivas de circulação e faixa azul em Manaus. De forma sensata, nós consigamos, aprovando esse projeto, garantir para que esses munícipes que se deslocam dos seus municípios de origem até a cidade de Manaus possam ter essa comodidade também de se utilizarem das linhas, das vias exclusivas da mesma forma que já acontece com os táxis da nossa cidade. O projeto não tem data para ser votado em plenário. Legenda Adriana Zanotto